Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não ficou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, amor Você sabe magoar, você já sabe Um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, amor Você sabe magoar, você já sabe Um dia você que riu de mim Pode chorar amarramente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulher Não pintou saudade, tô sabendo Vai correr pro meu portão Parou, passei, se foi sua paixão Você tirou, suou, riu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pare chorar imagamente, me vindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulherão Tentou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, amor, você sabe magoar Você já sabe, um dia você que riu de mim Pare chorar imagamente, me vindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso, mulherão Tentou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão Carou, passei, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar imagamente, me vindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso, mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração